Olá, sou Wagner Bonato, corretor de imóveis, empresário, gestor em marketing e hoje, assistindo ao futebol, resolvi fazer um comparativo com a profissão de jogador de futebol e corretor de imóveis. Onde está a relação disso? Nós hoje temos no futebol brasileiro, mundial, aquele jogador que joga suburbana, joga aquele campeonato do bairro, da cidade, que é um campeonato que não gira dinheiro, envolve muita paixão do brasileiro, a paixão das pessoas pelo esporte, mas não que a pessoa tenha condições de sobreviver e criar uma vida com aquilo. Então são os amadores no futebol. Na nossa profissão nós também temos os corretores amadores, só que os corretores que tentam levar a profissão de corretor de imóveis paralelamente alguma outra coisa, porque eles não conseguem sobreviver financeiramente simplesmente como corretores de imóveis e na grande maioria das vezes porque eles não acreditam que eles podem ou simplesmente por opção. Aí nós temos os profissionais, aquele que consegue ganhar dinheiro na profissão. Hoje, se você pegar o futebol brasileiro e mundial, as pessoas que realmente ganham dinheiro com isso são poucas, a maioria dos jogadores joga, tem um curto prazo para ser profissional e ganhar dinheiro com isso e ele acaba tendo que juntar um dinheiro para que ele tenha algum negócio sem que ele encerra a carreira. E na profissão de corretor de imóveis nós temos aqueles corretores que ganham dinheiro com isso, que levam a sério a profissão de corretor de imóvel, trabalham no imobiliário, trabalham autônomo ou trabalham numa construtora e ganham dinheiro com isso. Mas aí nós temos um terceiro nível, que é aquele jogador de futebol que joga na seleção, que vai jogar na Europa, que realmente faz a diferença na sua vida e que ele realmente consegue construir um patrimônio através do esporte, através da profissão de jogador de futebol. E como corretor de imóveis a gente também tem esse profissional. Aquele profissional que realmente consegue se destacar e ganhar dentro das suas devidas proporções, consegue ganhar o seu dinheiro, construir o seu patrimônio com a profissão de corretor de imóveis. E aonde está a diferença entre esses três profissionais? O amador, o profissional e o profissional de alta performance? Simplesmente a dedicação. O jogador que é amador, muitas vezes tem aquele cara que joga lá no campinho do seu bairro e você fala, poxa, esse cara seria um craque, se coloca ele lá no meu time ele arrebenta. E aí você pega esse jogador e coloca ele no time, ele não vai desenvolver. Por quê? Ele não tem o preparo para ser um profissional. Ele não tem a condição física. Por mais que ele tenha o talento e uma condição que talvez o levasse a ser um profissional ou um profissional de alta performance, ele não tem a dedicação suficiente para que ele chegue nesse ponto. E o corretor de imóveis é a mesma coisa. Cansei de ver profissionais com uma condição incrível para se tornar um profissional de alta performance, mas que acaba não evoluindo por falta de interesse, por falta de estudo, por falta de dedicação e muitas vezes até por falta de tempo. Então, e essa é uma decisão pessoal de cada um. A gente não vê aqueles jogadores que são... o cara nem joga tão bem assim, né? Mas consegue ser um grande jogador e ganhar muito dinheiro? Joga na zaga, joga no gol, joga numa posição que não exige tanto talento e habilidade. Da mesma forma, aquela pessoa que talvez não tenha um talento em vendas, se é que isso existe talento, eu acredito que qualquer pessoa é treinável, na nossa profissão a gente tem como escolher. Escolher ser um corretor de alta performance. E para isso, depende a sua decisão em estudar sobre vendas, sobre os produtos que você vende, sobre o mercado. Você conhece a história do seu mercado? A história do mercado imobiliário? Busque, busque essa informação. Você é um centro de informações no mercado imobiliário. Quanto você tem se dedicado a isso? De verdade? O quanto você estuda sobre pessoas? O quanto você se preocupa com o seu cliente a ponto de você passar confiança para ele que você vai ser o corretor que vai entregar aquilo que ele precisa? O quanto? As pequenas decisões irão colocar você ou como amador ou como profissional ou como profissional corretor de imóveis de alta performance. Então, toma essa decisão e comece já a mudar a sua história. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!